Os lados dos quadrados que formam a grelha abaixo têm uma unidade de comprimento. Sabemos, então, que o lado de cada um destes quadradinhos tem uma unidade de comprimento. E dizem-nos também que os triângulos representados são congruentes. Temos aqui dois triângulos e sabemos que eles são congruentes. Perguntam-nos, das sequências de transformações apresentadas, quais as que permitem sobrepor o triângulo PQR ao triângulo ABC. E temos aqui quatro sequências de transformações. E proponho que comecem por parar o vídeo e tentar perceber quais destas sequências de transformações, quando aplicadas ao triângulo PQR, fazem com que este fique sobreposto ao triângulo ABC. E dizem-nos quais, por isso pode ser mais do que uma. Parem o vídeo e tentem, então, avançar sozinhos. Muito bem, vamos, então, pensar nisto juntos. Vamos começar por pensar na sequência A. Então, recordem-se que vamos aplicar estas transformações ao triângulo PQR. Primeiro dizem-nos, uma rotação de 90 graus com centro de rotação no ponto R. Então, vamos fazer esta primeira parte. Temos aqui o ponto R e é sobre este ponto que vamos aplicar uma rotação de 90 graus. E, se considerarmos, por exemplo, esta reta, ao aplicar-lhe uma rotação de 90 graus, aquilo que vai acontecer é que ela vai rodar para aqui. Esta reta, se lhe aplicarmos uma rotação de 90 graus com centro de rotação no ponto R, ela vai parar aqui. E, nesse caso, onde ficam estes três pontos que definem os vértices do triângulo PQR? Bem, o ponto R, sendo o centro de rotação, fica exatamente onde está. Mas o ponto P agora vai ficar aqui. E, como é que sabemos isso? Reparem que, para irmos do ponto R para o ponto P, descemos uma unidade e andamos para a direita uma, duas, três unidades. Se vamos fazer uma rotação de 90 graus, agora vamos andar uma unidade para a direita e três unidades para cima. Aplicamos aqui uma rotação de 90 graus com centro de rotação no ponto R. E, por isso, o lado RP passa agora a estar assim. E, depois, o ponto Q vai ficar aqui, fazendo também ele uma rotação de 90 graus de centro em R. Ficamos, então, com o triângulo assim e assim. Depois da rotação de 90 graus de centro em R, o triângulo PQR vai ficar assim. Temos aqui o P e aqui o Q. E fizemos a primeira parte. Depois, dizem-nos que, em seguida, o que é que acontece? Uma translação de seis unidades para a esquerda e sete unidades para cima. E, por isso, cada um destes três pontos vai deslocar-se seis unidades para a esquerda e sete unidades para cima. Vamos olhar aqui para o ponto P. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis unidades para a esquerda e sete para cima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai parar aqui. Vai coincidir com o ponto C. Vamos ter aqui o ponto P. Vamos olhar para o ponto R. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis unidades para a esquerda e agora sete para cima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai coincidir com o ponto B. E, por último, o ponto Q. Vamos fazer uma translação de seis unidades para a esquerda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete para cima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai coincidir com o ponto A. Passamos a ter aqui o ponto Q. E esta sequência funcionou. Temos o triângulo PQR sobreposto ao triângulo ABC. A sequência A funciona. E agora vamos olhar para a sequência B. A sequência B. Vamos resolvê-la nesta cor. E vamos começar por aplicar ao triângulo PQR uma translação de oito unidades para a esquerda e três unidades para cima. Ok? Então vamos olhar aqui para o ponto Q. E vamos aplicar-lhe uma translação de oito unidades para a esquerda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E de três unidades para cima. Uma, duas, três. Vamos ficar aqui com o ponto Q. E agora vamos olhar aqui para o ponto R. Vamos deslocá-lo oito unidades para a esquerda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E três unidades para cima. Uma, duas, três. O ponto R agora encontra-se aqui. O ponto P, se o deslocarmos oito unidades para a esquerda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos parar aqui. E agora três unidades para cima. Uma, duas, três. Fica aqui. Vamos passar a ter aqui o ponto P. E por isso a primeira transformação que aplicamos, a translação, vai fazer com que o triângulo PQR passa agora a estar aqui. Depois desta translação, dizem-nos que foi aplicada uma reflexão em relação à reta horizontal que passa pelo ponto A. Então, o ponto A está aqui. E se considerarmos a reta horizontal que passa pelo ponto A, vamos ter esta reta. E agora, se aplicarmos uma reflexão em relação a esta reta, o ponto Q não muda de sítio, porque se encontra sobre a reta em relação à qual queremos fazer a reflexão. O ponto R encontra-se uma, duas, três unidades abaixo da reta. Então, a sua imagem irá encontrar-se três unidades acima. Vai ficar aqui o ponto R. E uma vez que não existe mais nenhuma transformação a aplicar depois desta, só por este ponto, já podemos dizer que esta sequência não vai funcionar, uma vez que o ponto R não se encontra sobre nenhum dos vértices do triângulo ABC. E por isso, só por este ponto, podemos já eliminar a sequência B. Esta não vai funcionar. Vamos agora olhar para a sequência C. Na sequência C, a primeira coisa que nos dizem para aplicar é uma reflexão em relação à reta vertical que passa pelo ponto Q. Ora, temos aqui o ponto Q e vamos considerar a reta vertical que passa por este ponto. Temos aqui a representação dessa reta. E aplicando então uma reflexão ao triângulo PQR, o ponto Q vai ficar no mesmo sítio. O ponto P encontra-se uma, duas, três, quatro unidades para a direita. Então vai ficar quatro unidades para a esquerda. Uma, duas, três, quatro. Vamos ter aqui o ponto P. O ponto R encontra-se uma unidade à direita desta reta. Então vai ficar uma unidade à esquerda desta mesma reta. Vamos ter aqui o ponto R. Assim, depois de aplicada esta primeira transformação, esta reflexão, o triângulo PQR vai passar a estar aqui. Vamos ter aqui o triângulo PQR. E depois, o que é que vamos fazer? Vai ser aplicada uma translação de quatro unidades para a esquerda e sete unidades para cima. Ora, vamos pegar no ponto Q e vamos andar quatro unidades para a esquerda, sete para cima. Uma, duas, três, quatro para a esquerda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete para cima. Então vamos ter aqui, sobre o ponto C, o ponto Q. O ponto P vai deslocar-se uma, duas, três, quatro unidades para a esquerda e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete para cima. Vai ficar aqui sobreposto ao ponto A. Vamos passar a ter aqui o ponto P. O ponto R, se o deslocarmos uma, duas, três, quatro unidades para a esquerda, vem até aqui e agora mais sete para cima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai ficar sobreposto ao ponto B. Vamos ter aqui o ponto R. Temos os três vértices a coincidir. A sequência C funciona. Reparem, no entanto, que na sequência A, a sequência A roxo, o ponto que ficou sobreposto ao C era o ponto P. E nesta sequência C, a que fizemos a laranja, é o ponto Q que está sobreposto ao ponto C. E aqui, o inverso. Ao ponto A ficou sobreposto o ponto Q na sequência A e na sequência C foi o ponto P. De repente, parece que isto não ia funcionar, mas funcionou. Porquê? Porque o triângulo PQR e o triângulo ABC, uma vez que são congruentes, são triângulos isósceles. E, por isso, mesmo estando um virado para um lado e o outro virado para o outro, funciona. E temos, por isso, mais uma sequência que funciona para aquilo que pretendíamos. Vamos agora olhar para a sequência D. E, na sequência D, a primeira transformação a aplicar é uma translação de 8 unidades para a esquerda e 3 unidades para cima. 8 para a esquerda e 3 para cima. Ora, se começarmos aqui pelo ponto Q, vamos deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades para a esquerda e 3 para cima. 1, 2, 3 para cima. Vamos ficar aqui com o ponto Q. E agora, o ponto R, 8 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades para a esquerda e 3 para cima. 1, 2, 3. Vamos ficar aqui com o ponto R. Ah, esperem. O que temos aqui no início é o mesmo que fizemos no início da sequência B. Uma translação de 8 unidades para a esquerda e 3 unidades para cima. Portanto, esta primeira transformação vai resultar neste triângulo que tínhamos aqui a bordô. O P também vai coincidir com este P que aqui tínhamos. Vamos ter aqui o P da sequência D. Após esta primeira translação, vamos ficar com este triângulo que coincide com este que aqui tínhamos. Depois, dizem-nos, para aplicar uma rotação de menos 270 graus com centro de rotação no ponto A. Então, temos aqui o ponto A e agora temos de aplicar uma rotação de menos 270 graus. Se é negativa, a rotação vai ser no sentido dos ponteiros do relógio. E 270 graus no sentido negativo vai levar-nos para onde? Ora, se pensássemos, por exemplo, neste lado do triângulo e o deslocássemos 180 graus no sentido negativo, isso iria levar-nos até aqui. Este lado iria ficar contido nesta reta aqui. Mas como o que queremos é uma rotação de 270 graus, faltam-nos mais outros 90. Temos de andar mais 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio. E essa rotação de mais 90 graus irá fazer com que este lado fique sobreposto a este. E, por isso, isto parece bem encaminhado. Quando aplicamos uma rotação de menos 270 graus ao lado QP, isto vai fazer com que ele fique sobreposto ao lado AC. Da mesma forma, uma vez que vamos deslocar todo o triângulo segundo esta rotação, o ponto R vai ficar sobreposto ao ponto B. O ponto R vai ficar aqui, sobreposto ao ponto B. Portanto, também a sequência D vai funcionar. E assim concluímos que quase todas funcionaram. Apenas a sequência B não permitiu sobrepor o triângulo PQR ao triângulo ABC.